O que é o treino? Consegui ser feliz em todas as cobranças e hoje não foi diferente, o Johnny acabou sendo feliz também e conclui em gol. Agora é trabalhar para aqui no próximo domingo, mas outro jogo difícil é a Cabeça, a Cabeça que também venceu, acerta e está ali no G4, o grupo dos quatro melhores classificados de vitória, ainda permanece no sexto, mas diminui a vantagem de pontos. É verdade, jogo difícil, jogo importante para a gente, como a gente ressaltou no vestiário, esses três jogos que vai ter agora, são jogos bastante importantes para a gente. E um a gente já passou, conseguiu fazer o dever de casa aqui, ganhamos bem, ganhamos com qualidade, não só foi, acontecemos, trabalhamos, fizemos as jogadas para concluir em gol e foi mais importante que a gente soca a vitória, agora esperar trabalhar forte, dar uma descansada a mais. Eu, como cheguei um pouco atrasado no campeonato, melhorar um pouquinho mais na parte física, não está 100%, mas aos poucos a gente vai entrosar na equipe também e vamos com tudo para o próximo jogo contra a Cabeça para conseguir sair com os três pontos. Na próxima sexta-feira, trabalhar, fazer o coletivo apronto e quem sabe já o técnico Maurinho Silva já coloque você de frente. É verdade, trabalhar para isso, a gente tem jogadores de qualidade, o índio também, sem dúvida nenhuma, um jogador muito jovem, é muito bom, mas como eu falei, estou à disposição, estou trabalhando, não estou 100% na minha forma física, aos poucos a gente vai pegar, vou pegar ritmo de jogo também e se ele precisar, estou aqui para ajudar a equipe, estou aqui para ajudar a vitória a subir nesse acesso aí. A família, se acessar o panoramaesportivo.com, pode ter certeza que vai estar assistindo e também vai ver os lances dos gols e da cobrança de falta, senhor. É verdade, vai estar assistindo, já até brincou comigo, pô, fazer gol, eu paro uma pressão do caramba para me fazer gol. Agora a minha esposa aí, mandar um beijo para ela, um abraço para a minha família, estou lá que está assistindo e que acompanha sempre o Panorama Esportivo. Um forte abraço e obrigado, Rafael. Comente, boa noite para todos aí.